Música Muito boa tarde a você em todos os recantes da Paraíba, a partir de agora está no ar o Rei de Verdade do sistema Arapuã Band, trazendo as principais informações do dia pra você. Hoje nós teremos como entrevistado aqui na bancada do programa o secretário de Ciências e Tecnologia do Governo do Estado, o secretário Cláudio Furtado, nosso convidado de hoje, daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre ciência e tecnologia, o que é que o Estado está podendo trazer de inovações nesse mundo digital que chegou e chegou com muita força, chegou com muita força e está trazendo aí diversas inovações, principalmente quando se fala na questão de inteligência artificial. Daqui a pouquinho vamos conversar com ele sobre esses e outros assuntos que envolvem ciências e tecnologia. Mas para dar seguimento também ao nosso programa, trazendo a partir de agora as agendas dos candidatos a prefeito aqui da capital, como estão as movimentações daqueles que estão disputando a prefeitura de João Pessoa. O candidato a prefeito Cícero Lucena do PP, às duas e meia da tarde, tem entrevista em uma TV. Às quatro horas da tarde, Cícero participa de uma caminhada no bairro de Jaguaribe, na comunidade Paulo Afonso. Às dezessete horas, Cícero participa do movimento Onda Azul da Militância, com adesivaço e bandeiraço. Às dezenove horas, até às oito e meia da noite, o candidato Cícero tem reunião com o segmento da saúde e reunião com vereadores e aliados. E às nove horas da noite, o candidato Cícero Lucena e o candidato a vice-prefeito Léo Bezerra participam do evento Festa da Juventude. O candidato a prefeito da capital, Luciano Cartacho do PT, à tarde desta quarta-feira, participa de uma caminhada no alto do céu. E à noite, Luciano tem reunião com apoiadores. Já o candidato Marcelo Queiroga, do PL, às 14h30 até às nove e meia da noite, ele faz gravação para o guia eleitoral. Ele também realiza reunião com a equipe de marketing. Também está marcada para hoje, na agenda de Marcelo Queiroga, uma visita à feira na Zona Oeste e reunião com apoiadores de candidatos. O candidato a prefeito, Rui Carneiro, do Podemos, às 4h da tarde, realiza uma caminhada na Ilha do Bispo. Já o candidato Yuri Ezequiel, do UP, às 4h da tarde, tem reunião com apoiadores na UFPB. E às 18h, Yuri faz caminhada na Citex. O candidato a prefeito, Camilo Duarte, do PCO, não divulgou a agenda para esta quarta-feira. Eleições 2024. Arapuã e Bande. Nossa escolha é você. Está aí, você acabou de acompanhar a agenda dos candidatos a prefeito aqui da capital, movimentação que teremos no dia de hoje até o final do nosso dia. Algo, se tiver algum tipo de modificação ou de alteração, ao longo da programação, nós vamos trazer para você que nos acompanha. A partir de agora, a entrevista com o secretário de Ciências e Tecnologia do Governo do Estado da Paraíba, o secretário Claudio Furtado. É o nosso convidado de hoje, doutor Claudio, satisfação tê-lo conosco no Rede Verdade de hoje. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui no Rede Verdade, conversando com você, Rudi, e para toda essa audiência do Rede Verdade aqui na Paraíba região. Secretário Claudio, nós estamos num período de extrema evolução da Ciência e Tecnologia Mundial. O que a Paraíba, o que a sua secretaria, o Governo do Estado da Paraíba, de que forma já começou a se movimentar para essas grandes inovações, né, em relação à inteligência artificial e outras questões que envolvem as mudanças e inovações na Ciência e Tecnologia Mundial? Olha, a Secretaria e o Governo, ele vem se preparando, o Governador João Azevedo, desde que assumiu um processo de transformação digital, ou seja, da própria administração. Hoje, pela manhã, a gente teve um simpósio organizado pela Secretaria de Administração e pela Secretaria Executiva de Boa Desenvolvização, tratando justamente dessa questão que está acontecendo durante todo o dia, da transformação digital no Estado. E o Governo tem investido na área de Ciência, Tecnologia e Inovação, no financiamento da pesquisa, certo? E também em projetos que vão, cada vez mais, formar mão de obra qualificada nessas áreas, para que a gente possa oferecer para empresas, para órgãos, mão de obra qualificada para essa nova fronteira. Então, hoje, em parceria com a OEPB, a Secretaria tem um projeto chamado Limite do Visível, que tem cerca de 600 estudantes que são egressos da rede pública estadual, que são em dois cursos de tecnólogos, curso superior na área de Ciência de Dados e na área de Analista de Sistemas. O aluno, ele recebe uma bolsa de mil reais durante os dois anos para cursar esse curso, e esse curso é baseado nas necessidades que as empresas têm no seu dia a dia. Então, a questão dos dados hoje é muito importante para a questão do desenvolvimento das IAs generativas, das questões das plataformas. Então, nós estamos formando mão de obra para, cada vez mais, a gente possa ter um polo tecnológico forte aqui no Estado. Secretário, eu vi uma reportagem esse final de semana e dizia que uma das profissões que serão mais buscadas a partir do ano de 2025 e em diante serão profissionais na área de Inteligência Artificial. De que forma, o senhor já começa essa explanação sobre esse tema, mas de que forma o Estado terá que se preparar ou levar também a sua secretaria, levar o empresariado, levar as empresas de qualificação de mão de obra nessa área, porque, de fato, é um mecanismo que irá ser utilizado a partir de agora, não só com as grandes empresas, mas todas as pequenas empresas também terão que aderir a essa questão da inteligência artificial. De que forma o governo já se prepara também para capacitar essas pessoas? Olha, agora, no início de agosto, final de julho, início de agosto, o presidente Lula lançou a Estratégia Nacional de Inteligência Artificial, que é um conjunto de ações de diversos ministérios em parceria com o Estado para a questão do desenvolvimento de uma inteligência artificial brasileira. Então, junto dessas ações, nós vamos desenvolver várias ações de financiamento, tanto ao desenvolvimento por empresa, como ao desenvolvimento na academia, de produtos e processos ligados à inteligência artificial. Na questão da formação, esse projeto que eu falei agora, o limite do visível, a gente está estudando a questão da montagem de cursos de tecnólogos voltados para a área de inteligência artificial, justamente para você ter oferta de um profissional que, dentro das profissões do futuro, que vão ser mais demandados por necessidade que é técnico na área de inteligência artificial. Qual a expectativa que a Paraíba e, principalmente, o Nordeste brasileiro, passe a ter, de fato, engajamento? Com quanto tempo, na sua experiência, o senhor acha que a inteligência artificial estará nos quatro recantes aqui no país, em relação à indústria, ao comércio, ao serviço? Olha, essa é uma transformação que vai acontecer muito mais rapidamente do que as outras transformações que nós tivemos já com o advento das chamadas tecnologias digitais. Então, cada vez mais o processo de utilização de inteligência artificial nos mais diversos setores, ela vai ser praticamente imediata. Daí a necessidade que você forme pessoas para desenvolver isso e também você treine a administração, treine as empresas para utilizarem dessas ferramentas para se tornarem mais produtivas, já que o mundo todo vai utilizar ferramentas de inteligência artificial. A chegada do 5G também ajuda a esse mecanismo da inteligência artificial? Claro, as questões de infraestrutura, elas são essenciais para o desenvolvimento dessa nova onda de inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, a definição de inteligência artificial, já se diz há muito tempo no mundo. Essa questão da inteligência artificial, a generativa, que a gente viu aí, XPT e várias outras inteligências artificiais que tem, elas são mais recentes justamente porque você conseguiu uma grande capacidade de armazenar dados, porque ela aprende com dados. Então, você tem que ter uma boa base de dados para que você possa fazer perguntas e ter respostas. Então, o desenvolvimento da ciência de dados é muito importante. A questão da infraestrutura de armazenamento e a conectividade. Então, a questão do 5G, a evolução do 5G para 6G, que já é discutido, cabos, submarinos que cada vez mais interligam os continentes e o atendimento da internet cada vez maior. Antigamente, você falava de uma boa conexão de alguns megas. Hoje, você já fala de conexão de giga. Cada vez mais, você vai tendo a necessidade de ter uma conectividade muito maior e muito melhor para que você possa desenvolver nessas áreas. Para a gente fechar esse tema sobre a questão da inteligência artificial, ela chega para contribuir com diversas áreas, com a medicina, com outras situações também, mas tem também a questão negativa. Por exemplo, nós estamos vivenciando agora uma eleição municipal no país inteiro, onde há uma preocupação dos tribunais regionais e eleitorais de todo o país com a questão que envolve as deepfakes. As pessoas têm usado a inteligência artificial, uma coisa altamente importante para o nosso desenvolvimento, para o mal. Como é que vocês também já se preparam com isso, sabendo que é um bom elemento para o desenvolvimento da economia e também da ciência e tecnologia, mas também é uma ferramenta perigosa? Claro, isso faz parte do desenvolvimento que a sociedade fez e você tem que discutir em vários aspectos. Aspectos filosóficos, aspectos éticos e também regulatórios. Você tem que ter uma regulação para que você possa punir os abusos que possam acontecer, por exemplo, a partir do momento que você está usando deepfakes para favorecer um determinado candidato. Isso você tem que estar na legislação, e cada vez mais a Justiça Eleitoral tem feito isso, para que você possa arranjar mecanismos de punir, certo? E que você tenha uma legislação que você possa cobrar daquele causador, ou seja, quem gerou aquele problema, que ele possa ser punido. O senhor fala uma questão importante, a questão de regulamentação. Infelizmente, no dia de hoje, muita gente, quando escuta essa palavra regulamentação, elas remetem a palavra regulamentação para censura. O que, de fato, essa regulamentação vem para ajudar o mecanismo a ser seguro e a preservar a integridade das pessoas? Ou, como algumas pessoas têm dito, é, de certa forma, algum tipo de censura? Não, não é censura. Porque aqui no Brasil, toda vida que você fala em regulamentação, você leva para esse lado. Se você olhar, a imprensa americana, que é uma imprensa livre, todas as pessoas dizem que é uma imprensa livre, tem uma lei de regulação, mas sorte do mundo. Então, não é a regulação que proíbe a atuação profissional de algumas áreas. Mas você tem que ter, porque também você não pode se transformar em terra de ninguém. Antigamente, quando você falava em internet, você só falava na infraestrutura que tinha na internet. Ou seja, a internet tem que ser utilizada pelo maior número de pessoas. Você não pode proibir ninguém ou alguém de passar por ali. Mas depois, com o passar do tempo, foram várias aplicações que foram surgindo sobre a internet, que isso pode levar a problemas que mexem com a vida das pessoas. Ou pode até, como em alguns casos aí que você vê, de tirar a vida das pessoas. Então, tem que ser regulamentado para que, quando aconteça isso, você possa punir aquela pessoa. Porque, assim, não é a internet que é ruim, certo? Mas é quem faz o uso da internet, de ferramentas da internet, para fazer uma coisa que é ilícita. Uma vez perguntaram a um dos pais da internet, quando estava sendo, logo no começo, que estava usando a internet para fazer, por exemplo, crimes contra crianças, como ele se sentia. Aí ele disse, olha, você vai... imagine um espelho, você vai quebrar um espelho, porque ele está mostrando uma imagem feia, distorcida. O problema é a imagem que está sendo colocada no espelho. Então, o problema é o conteúdo que está. Não é a ferramenta. Você tem que fazer uma maneira... É por isso que a regulação é necessária de punir quem está cometendo desvios e isso não é retirar direitos. Na verdade, é garantir direitos. É você garantir direitos para que todos tenham capacidade de se expressar e não possam ser prejudicados. Secretário Cláudio Furtado, a Paraíba tem se notabilizado há algum tempo? Como grande, além de exportador, também é um Estado que tem criado mecanismos importantes para que jovens paraibanos possam adentrar na ciência e tecnologia. Muitos deles têm representado a Paraíba em outros Estados e também em outros países na parte de robótica. Eu queria que o senhor pudesse falar sobre esse projeto, como é que está a evolução disso, no que a Paraíba já avançou. Eu soube que até a equipe foi premiada em algumas oportunidades. E o que essa equipe de robótica, o que esse trabalho na área de robótica pode trazer de benefícios para o nosso Estado? Olha, o investimento de robótica, o governador tem feito um investimento de robótica muito forte nas escolas, com laboratórios, com aquisição de laboratórios. O ensino da robótica, ela é essencial para a melhora cognitiva dos estudantes, não apenas aqueles estudantes que vão trabalhar em uma área mais ligada à robótica mesmo, à automação, mas estudantes que vão fazer outras áreas, vão fazer direito, vão fazer áreas sociais, você desenvolve a parte cognitiva. E aqui no Estado, a gente tem a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, ela tem organizado a Olimpíada, a etapa estadual da Olimpíada, da chamada Olimpíada Brasileira de Robótica, a OBR, e na OBR participam, concorrendo aí, escolas municipais, estaduais, federais, porque o IEF tem ensino médio também, e também escolas particulares. E ela serve como classificação para outras etapas de Olimpíadas, a Olimpíada Brasileira, a etapa nacional, e também para quando você chega a certo momento na Olimpíada Nacional, você participa de Olimpíadas Internacionais. Agora, há poucos dias, teve equipes daqui do Estado da Paraíba que foram premiadas em uma competição olímpica no Chile. Eu acho que duas ou três escolas daqui foram agraciadas com premiação nessa competição. Isso é muito importante para que você possa desenvolver cada vez mais esses estudantes e eles possam seguir aí as suas carreiras utilizando essa ferramenta, porque ele vai aprender a programar, vai aprender o que é robótico, vai melhorar o aspecto cognitivo do aluno também, e ele será um bom profissional em diversas áreas. Secretário Cláudio Furtado, tendo em vista um cenário interessante que a Paraíba tem vivido, a sua secretaria também, de alguma forma, ela é ligada com as questões que envolvem estudos do clima. Não diretamente, mas toda a tecnologia vem também de uma parceria. se fala muito mundialmente falando sobre essas mudanças climáticas, está aí o Brasil inteiro, quase todas as florestas com muito fogo, incêndios, de certa forma, em alguns deles criminosos, a fumaça que já foi vista até pela NASA, através de satélite. O que a Paraíba tem feito nessa parceria com institutos climáticos para prever algum tipo de incidente futuro que nós podemos ter? Olha, a secretaria, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, ela está realizando um painel estadual de mudanças climáticas que a fase de João Pessoa acontece exatamente amanhã e na sexta-feira. e é muito importante porque você atrai o quê? Você atrai a academia, você atrai a empresa, a sociedade civil para discutir as questões das mudanças climáticas do ponto de vista científico, do ponto de vista de quem está ali no dia a dia das nossas áreas de preservação e também de procurar uma solução para que você tenha uma convivência. Ou seja, a gente está com os recursos que a Terra nos oferece. Ou seja, cada vez mais você vê aumento da temperatura devido à influência do homem, cada vez mais as temperaturas maiores em todas as regiões do mundo, incêndios, que você está falando incêndio aqui, estava acontecendo nesses dias também incêndios em Portugal, incêndios também criminosos lá. Floresta Nacional lá em Brasília, antes de ontem a capital federal foi tomada por quase toda por uma fumaça densa. Então, assim, você aprender a desenvolver formas de conviver com a natureza bem para que você não traga problemas, é uma coisa que ninguém olha, por exemplo, às vezes você vê muito uma aplicação, não, uma aplicação de internet, um grande play dessa internet, mas o consumo que você tem de energia desses setores, por exemplo, tem grandes empresas aí dessa área que consomem mais energia do que muitos países com os seus data centers. então você vê maneiras de usar energias renováveis, de conviver, por exemplo, aqui nós, na Paraíba, quase 90% do nosso estado está dentro do semiárido, então a gente tem que arranjar uma maneira de conviver com a catinga, de fazer manejo dela, para que a gente possa evitar um processo de desertificação, por exemplo. Então, tudo isso, a ciência pode ajudar no fator de você melhorar cada vez mais e também de oferecer ferramentas e tecnologia para você ter uma sensibilidade térmica, para que você possa conviver cada vez mais com as intempéries que a gente tem hoje na natureza. São 14 horas 23 minutos, nós vamos a um breve intervalo comercial, na volta de intervalo, a conclusão dessa importante entrevista com o secretário de Ciências e Tecnologia do Governo do Estado da Paraíba, o secretário Cláudio Furtado. A gente volta já já também com informações atualizadas sobre política. De volta já já.